Sob a presidência do Conselheiro Valselor Brás, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 110 processos na sessão remota de quarta-feira, 15 de março. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta 23. Participaram da reunião os conselheiros Fabrício Motem, Neto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júlio Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.